Falando dessa campanha aí do Rosário, mas primeiro nos fala desse jogo, né, que só a vitória interessava o Rosário e acabou não acontecendo a classificação, né, Marcinho? Correto, Rodrigo. Primeiro, né, agradecer ao pessoal da diretoria do Rosário, né, parabenizá-los pelo belo trabalho feito, tá? No jogo de hoje, nossa intenção era buscar pelo menos um empate, sabemos que o Ritira é um forte candidato ao título, né? Fizemos um campeonato de recuperação, porque eu entrei agora no meio do campeonato, né, o nosso objetivo inicial seria a permanência na primeira divisão, mas eu acho que foi um campeonato bom, fizemos um bom jogo e o Ritira foi merecedor do placar. Tá certo, mas foi importante, né, a torcida comparecendo, aquele prestígio do início ao fim acompanhando o time em todo lugar, a comunidade muito participativa aí do Rosário, né, melhor dizendo, né, Marcinho, e a comunidade mostrando aí o principal que é a manutenção também da primeira divisão, é uma campanha também valorosa aí do Rosário. Exato, Rodrigo, como você bem falou aí, a nossa comunidade, ela com toda necessidade, ela tá sempre apoiando, tá certo? Eu acho que o nosso bairro tem tudo pra ser um bairro forte dentro da cidade, estamos agora com as modalidades aí no Rosário, com a nova diretoria aí, né, já implantando futsal, já estamos jogando futsal, então assim, tem tudo pra dar certo. Eu acho que com o apoio da torcida aí, que a comunidade quer também, né, com o apoio deles a gente vai seguir em frente aí e vai fazer um bom campeonato futuro.